Mas como na prática a gente pode fazer para se proteger? A gente viu taxa de juros subindo, dólar também para as alturas chegou a bater 5,70 no dia de ontem, agora no final do pregão acabou caindo um pouco, mas para o investidor o que dá para fazer? Comprar dólar? O que você faz com seus clientes aí? Exato, a melhor forma da gente se proteger dessa volatilidade da bolsa é diversificar a carteira, através de uma diversificação geográfica, o dólar é o mais conhecido de todo mundo, mas hoje na bolsa a gente tem outras alternativas, como o criptomoeda, o Hash11, através do China11, que são ETFs, uma forma de você diversificar também. O China11 é bem legal, porque ali o que expõe o investidor é a economia chinesa, são os principais, as maiores, aliás 500 maiores, se não me engano, as 500 maiores empresas da China. O China11 é bem legal, porque aliás 500 maiores, se não me engano, as 500 maiores,